Fala aí, pessoal, beleza? Paulo aqui com mais um vídeo no canal, mais um vídeo de Kaku Ancient Seal aqui pra vocês, galera, e vamos nessa continuar nossa jornada aqui no game. Estamos nas montanhas flamejantes e temos uma missão principal de colher alguns ingredientes pra fazer um grande rango, né? Cara, a gente tem coisa melhor pra fazer? Tem, mas o Kaku quer comer. É basicamente isso, é igual o protagonista de anime. Tem que derrotar o vilão? Tem, mas antes tem que comer. Não pode ir sem comer. Então, vamos nessa, galera. Bora continuar aqui nossa jornadinha. Vamos fazer uma exploração completa nessa área, né, galera? Porque a gente tem que ir pros quatro cantos, basicamente, e eu vou começar pelo canto aqui de baixo, tá? Vou começar aqui por baixo. Então, vamos que vamos. Partiu, meus amigos. Se preparem para um grande episódio, hein? Vamos lá, vamos lá. Sai, abelha! Eu odeio essas abelhas, cara! Saiu, abelhinha? Saiu, né? Saiu. A gente, inclusive, upou nosso personagem. E a gente vai estar poderoso, hein? Vamos que vamos. Tem um acampamento pompom ali. Bora ir disfarçado, né? Vamos salvar o game antes. Vamos ver. E aí, pessoal? Tá tudo bem com vocês? Surpresa, motherfucker! A explosãozinha é da hora, mano. A explosãozinha é da hora. Caraca, mas daí a gente tá daquele jeito. Caraca, a gente tá daquele jeito, galera. Que delícia, hein? Um baú de pedra aqui pra nós. Eu vou ir pegando tudo ainda, galera, desses cristais. Mas, na verdade, a gente só precisa do vermelho agora, né? É, dá pra gente ignorar o resto, né, mano? E só ir em busca do vermelhinho. Que é o necessário aí pra gente melhorar as skills. Olha, um javali dourado! Tomou. Cara, quero testar um ataque aqui, galera. Vamos ver. Caralho, é muito forte isso! Porque eu não usava antes. Você tá louco, mano! É muito forte! Mapa do tesouro, então. Tem uma chave de ruína ali em cima, mano, na montanha. Mas antes a gente vai ter que ir aqui no acampamento, né? Eu vou entrar disfarçado. Eu quero ver se tem como a gente conversar com alguém. Não tem? Vamos. Caralho, a gente tá muito potente, mano. Caraca, mano! Vou te contar, galera. Porradaria cavala aqui, viu? Porradaria cavala. Vamos nessa. Aqui, a princípio, né? Beleza. Só tem madeira ali dentro. E armadilha, né? Madeira e armadilha. Caraca, velho! Tinha um rapaz aqui ainda. Magnífico. Pô! Pô! Caraca! Derrotamos aí 100 ursomons. Fechou. Olha! Uma estela em branco. E aqui a gente vai pra uma próxima área, né, galera? A gente ainda não vai avançar ali. Não é o nosso objetivo, né? Mas já fica marcado no mapa. A gente voltar depois. E vir pra cá, pessoal. Então, vamos nessa. Aqui. E é isso? Vamos subir aqui pra poder passar ali, né? Beleza. Tira lá. Bate aqui. Recolhe tudo. Temos aqui um cogumelo. Cogumelo flamejante. E aqui parece que vai ter algo também, né? Ou é só um atalho? Só um atalhinho. Beleza, minha gente. Conseguimos aí pegar o... Negocito. O cogumelo. Bora salvar o game. Vou vir por aqui pra não ter problemas com as abelhas, né? Elas já voltaram, essas cretinas. As abelhas são muito chatas, mano. Meu Deus, velho. Negócio desagradável. Uma estela em branco aqui pra gente. Beleza. Vamos lá. Pegar a chave das ruínas. E é isso, né? Bora descer. Estamos aqui na entrada. Fechou, meus amigos. Nessa parte... Concluímos. Vamos tomar também? Tomaram também. Se não queria tomar, tomou de graça. Vamos nessa. Deixa eu ver. Vamos de graça também, garotão. Tá querendo se enfiar aí, mano? As abelhas! Corre, que abelha! Boa! Como que vamos? Bora destruir essa porcaria aqui, gente? Beleza! 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 Tudo certo, tudo certo, tudo certo, tudo certo. Mais uma chave das ruínas aqui pra gente. Tá vivo ainda, mano? Meu Deus! Rapaz, tava vivo ainda, gente. E essa galera dos pompons aqui? Ninguém pra gente conversar? Ninguém, né? Vou fazer uma explosão, então, ali no acampamento deles. Toma! Ué! Ah, é muito zoado, cara. Eu tava disfarçado aí e não deu pra dar o dano. Que bagulho zoado, cara. É muito zoado isso, gente. Pelo amor de Deus, mano. É um explosivo. Não tem nada a ver comigo. É um explosivo, tá ligado? É um explosivo, véi! Não funciona! É sério, jogo! Pare, véi! Ué! Ah, não dá pra queimar essas raízes, não, velho. A gente vai ter que descer, eu acho que por ali, né? Não parece. Será que tem algum outro lugar? Será que tem algum outro lugar aqui, gente? Pra gente descer? Vamos ver. Vou me disfarçar de novo. Uh! Ninguém pra gente conversar aqui. Vamos tentar juntar, galera? Vou tentar fazer um negócio aqui, gente. Meu Deus, qual morri? Vamos, pessoal. Venha. Vem, ó. Não deu, né? Não deu, véi. Pô, queria dar um porradão ali em todo mundo junto, véi. Não, deu pra fazer o que eu queria. Falhei. Falhei, rude. Tá, eu imagino que seja ali, então, né? Pra gente... Parece, né, gente? Então vamos descer por aqui, ó. Por aqui. Beleza, chave das ruínas. Tem bastante cristal pra nós pegar. Aqui tem bastante cristalzinho. É, por aqui mesmo, gente. Tem uma estela em branco ali. E, claro, também o baú do tesouro, né? Máscara infernal. Ataques com armas e lâminas restauram 50% do dano causado como saúde. E reduz a saúde máxima em 70%. Cara, mas é muito bom isso, véi. É muito bom pra, por exemplo, fazer o... Como é que é mesmo? Uma conquista, galera, de um troféu, né? Derrotar o chefe sem usar consumível. Muito bom pra isso, tá ligado? Você meio que garante que você vai estar sempre se curando. Só não pode tomar muito dano. Salvou. Tem um baú lá do outro lado também. Deixa eu ver pra onde eu vou agora, galera. Eu acho que eu vou vir pra baixo, tá? Continuar o que eu tava fazendo ali pra baixo. Lá do outro lado. Pra cá. Falte pedra. Beleza. Beleza. Como que vamos? Tudo bem, salvou, subiu. Fechou. Cara, eu vou disfarçar porque vai que tem algum... Aí, ó. Tá vendo? E não é que tinha mesmo. Vamos conversar com esse rapaz? Ei, o chefe me pediu para pegar um pouco de alfafa. O maldito cozinheiro, de novo? Não! Parece que ninguém gosta do chefe. Essas malditas abelhas zumbindo o dia todo. Por que não fazemos um acordo? Você me ajuda a me livrar delas e eu te dou alfafa. Hum, beleza. As abelhas aqui mesmo, velho. É isso? Será que já funcionou? Vamos ver. Tá feito. Finalmente, um pouco de paz. Aqui está a alfafa que você pediu. Pegamos a alfafa então. Mas claro, bora derrotar essa galera também, né? Muito bem. Abre aqui. Mais um baúzão para a gente. Vamos ver se tem algo aqui por cima também, pessoal. Tem, né? É, tem. Caraca! Tentar geral? Só na belinha? Só na belinha, gente. Não fiz nada. Só estou aguardando. Ela foi lá embaixo ainda. Bora então abrir esse baú. Armadura de espinhos ardente. E o rato agulha Gil, né? Aumenta o dano físico em 20%, mas o dano sofrido é ampliado em 30. Bônus e bônus, né? Basicamente. Tá. Galera, fazendo isso... Olha uma estela em branco aqui. Fazendo isso, a gente completou a missão. Essa aqui, ó. Pompom tesouro. Ela é lá em outro lugar, mano. Ela nem é aqui onde a gente está, velho. Né? Se eu marcar aqui, vocês vão ver. Onde é que ficou marcada? Ela... Olha só. É no Campo Nevado Ivante, velho. Campo Nevado Ivante. Eu vou deixar ela marcadinha. Eu vou fazer o seguinte. Tem uma torre por aqui. Eu vou ativar a torre. Fica subindo aqui em cima, né? Ah lá. E aí a gente viaja pra lá, completa essa missão e depois volta. Tudo bem. Ai, um monte de armadilha, velho. Sempre cai nas armadilhas. Como pode, cara? Fechou. Mais uma torre ativa. E essa missão que a gente acabou de completar, ó. Aqui é o Crista da Armadura. Ela é uma missão que a gente teve que ir nos quatro mundos, né? E cada um dos mundos tinha uma coisinha de monstro pra gente pegar. Pra gente levar lá pro rapaz. Já vou pegar também aqui. A chave das ruínas. Ah, agora que eu aprendi esse golpe, tá tudo mais fácil também, mano. Que golpe apelão, hein, gente? Que golpe apelativo. Fechou, né? Bora lá então fazer a viagem rápida. Campo Nevado Ivante. Vamos pra Margens do Rio Esmeralda. Já completa essa missãozinha. A gente deve ganhar um livro pompom com isso. E ganhar mais algumas recompensas por causa disso também, né? E eu acho que já vai dar pra gente chupar nossa arma também ao máximo. Que é algo excelente, né, galera? Excelente. Preciso nem falar por quê. Aqui o rapazinho. Estou de volta, peguei tudo. Incrível. Tantas coisas que nunca vi antes. Vou mostrar para a Lily. Ela ficará encantada. Muito obrigado. Aqui. Isto é para você. Coisa pequena. Ganhamos o livro pompom aí. Muito bem. Com isso, galera, a gente pode vir aqui na parte de história. Livro pompom. Completamos o capítulo 6. A gente vai ganhar a pedra única do golpe triplo com isso também. Olha. Será que é algo bom? Será que é algo bom, gente? Bom, mas enfim, né? Vamos lá voltar agora. Não tem mais nada para fazer aqui, né? Foi-se tudo? Foi-se tudo. Foi-se tudo. Vamos voltar lá onde a gente tinha parado. Na crista da armadura. Cara, está difícil, velho. O jogo não quer aceitar eu ir viajar para cá, velho. Ah, agora foi. Agora foi. Achei que tinha travado. Achei que tinha travado. A gente vai fazer o seguinte. Bora lá para o hub. A gente deve ter habilidade nova para equipar também. Vamos dar uma olhada. Aqui, ó. Opa! Bateamento contínuo. A gente fica apertando e ele continua, né? Batendo. Como é que está a situação aqui? Ainda não. Essa aqui. Eita, essa aqui falta bastante ainda, hein? Imagem espelhada e a fenda. Legal essa aqui, hein? Poderosíssima. Tá. E aí eu queria também upar aqui, né, pessoal? Eu acho que já vai dar. Ah, que delícia! Temos, então, tudo no máximo, galera. Comida, pellet, vidro, tudo, tudo, tudo. Prontinho. Só vazar agora e continuar nossa missão, nossa jornada em busca dos ingredientes, né? O cara vai fazer um rango bom para nós. Partiu. Dá para descer aqui mesmo? Estou descendo. Não dava, estou descendo. Legal. 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 Cara, e dá para ficar eternamente assim agora, né? Porque, tipo, até gastar estamina, libera a próxima comidinha. Magnífico! É o golpe infinito! É um golpe bom, né? Não é um golpe ruim, não. Caraca, velho. Olha, infinitaço. É só continuar. Feliz da vida. Você está maluco. Ali! Aí, rapaziada. Até troféu veio. Caralho, explodimos o esquilo, coitado. Coitado do esquilo, velho. Explodiu. Explodiu. Mais um acampamento. Bora disfarçar. Opa! Mandando? O que é isso? Que isso? Os caras odeiam a comida do... Do chefe. Mano, a chinesa é muito estranho, né, velho? Você está doido, velho. Pegamos o cardo de qualquer forma, né, galera? Mas a gente vai ter que, ó... Descer a porrada aqui nos rapazes. Beleza. Mais um baú de pedra aqui pra gente. Tá faltando um ingrediente só, a azeitona pétrea. E agora a gente não precisa pegar nenhum recurso mais, né, galera? Tem isso também. E só precisa focar... Ah, não dá pra usar o totem? Focar nos baús e tal. Tem algo por aqui? Aqui não, né? Tem um baú lá. Não posso deixar ele passar, não. Tô chegando. Tô chegando. Fechou. Tô usando esse golpe pra gente liberar mais variação dele, tá, galera? Diz que eu tô repetindo ele. Pau de pedra. Tio. Olha, deve ter algo aqui, hein? Claro que ia ter algo ali, né, gente? Claro que ia ter algo ali. Muito pra baixo, muito isolado. É óbvio que ia ter algo ali. Fechou. Um grandalhão aqui. Tio. 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 Vê. Vê. Tio. Tio. Fechou. Muito bem. Tela em branco aqui. Distintivo de guerreiro da água. Boa demais, galera. Pegamos ali mais um item daquela missão lá. Que a gente tá fazendo, né? De pegar os distintivos. Os distintivos. Pega os distintivos. Toma. Beleza. Pauzinho aqui pra gente. Dentro da árvore. Escondido. Olha. Acho que não custa nada a gente olhar o que tem aqui em cima, né? Azeitona Pétrea. Pegamos a tal da azeitona. Só de mesmo que escalar aí a montanha, né? Achei que ia ter um baú ali, mano. Tinha nada a ver com baú. Deixa eu me disfarçar. A gente tem um acampamento pompom aqui. E aí, pessoal? Como é que vocês estão? Tudo bem? Toma. Toma. Tomaram, hein? Tomaram, hein? Tomaram, seus queridinhos. Muito fracos vocês. Muito fracos. Bracotes demais. Torre de cristal. Nossa, a meia tá vindo dali, velho. Bora lá. Cara, eu nunca mais falhei, né, mano? A gente tá fazendo tudo de primeira. Essas torres. Vale do Rio Quente. Existe no Brasil, hein? Vale do Rio Quente. Famoso Vale do Rio Quente. Vamos ver se a gente encontra algo a mais por aqui. Mas eu acredito que seja isso, pessoal. Eu acredito que seja isso, viu? Exploramos bem a área. Agora a gente teria que avançar, né? Pra próxima. Partiu, então? Partiu. Olha o javali. Vamos Zé. Bum, bum. Bum, bum. Bum, bum. Sai! Sai! Vamos nessa, galera. Vamos nessa. Avançando, avançando. Próxima área. Acredito também que a gente pegou tudo que dava pra pegar nessa segunda parte das Montanhas Flamejantes, né? Galera, igual eu falei nas outras áreas, nos outros vídeos aqui do canal. Se faltou algo, a gente volta depois e em outro momento a gente completa, não tem nenhum problema. O que a gente vai fazer? O importante é a gente completar tudo no final das contas, né? Logo de cara, temos uma estela em branco. Mais um fragmento, né? Olha que área bonita, mano! Jesus! Mandaram bem, hein? Essa árvore tá muito legal, cara. Tá muito legal. Vamos ver aqui? Ó, já temos mais algumas missões pra fazer aqui, inclusive um evento misterioso. O objetivo é lá longe, na entrada da caverna, mas logo aqui de cara a gente tem um monstro dourado nas Montanhas Flamejantes. E aquele monstrinho ali, ó. É um dos ursinhos, né? Eu já vou derrotar ele, galera. A gente já completa mais uma missão com isso, tá? Fechou. Faz o mapa do tesouro. A pedra está respondendo, apontando para as terras da água. Vamos! Vamos! Certo, vamos ver o que nos espera. Então, pessoal. Deixa eu ativar uma primeira torre aqui. Onde será que tá a primeira torre desse lugar, mano? Será que é aquela lá no longe? Deve ser, né? Vamos lá, então. Vou ativar ela primeiro, pra gente poder voltar mais rápido, né? Olha, tá os monstrinhos um pouquinho mais poderosos aqui agora, né? Um pouquinho mais resistentes. Alguns, pelo menos. Mais uma chave das ruínas. Cara, será que tem alguma coisa escondida ali em cima? Não dá nem pra ir, velho. Boa joguinho, hein? Aqui, bora ativar essa torre. Fechou. Termas do arvoredo branco. Aqui mesmo. Beleza, gente. Vamos lá. Terra da água. Pântanos nebulosos. Apareceu ali um baú dourado aqui no meio. Eu vou pegar ele primeiro, tá, gente? E aí, depois, o objetivo é lá no outro lado, ó. Vamos fazer o seguinte. Eu vou pra cascata tripla primeiro. Deixa eu marcar aqui. Vou ir pra cascata tripla primeiro. Acho que vai ser mais rápido. Vamos lá. Estamos completando tudo do jogo, cara. Estamos no final. Estou adiantando bastante aqui os vídeos, galera. Vai estar sempre sendo postado aí pros membros do canal primeiramente. Vou estar deixando no canal já pronto. Uma função muito boa que tem no YouTube agora é essa, né? A pedra virou pó. Como vamos encontrar o que procuramos? Posso sentir flotações de energia no ar. Vamos dar uma olhada. Tá. Nossa, aqui vocês não estão prontos pra mim, não, velho. Ahn... Ok... Será que tem algo secreto aqui pro lado? Não falei não, hein, gente. Não tô no lugar certo, não, velho. Se pá lá em cima, então. Né? Pode estar muito pra baixo aqui, hein. Daqui a pouco lá pra cima. Vamo ver. Quanto isso. Quanto isso. Vou dando umas porretadas aí nos bichos. Quanto javali, mano! Olha ali um baúzinho delicioso. E aqui tem mais javalis, né? Ai, ai, ai! Mano, eu vou usar ataque em todos juntos aqui. Mano, eu vou usar um baúzinho. Mano! 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 Muito poderoso! Um ataque super poderoso! Roubaram, hein? Vamo ver aqui esse baú. Máscara de salamandra e restos do livro Pompom Máscara de salamandra Aumenta o ataque em 30% após abater um inimigo e dura 5 segundos Boa máscara Aí tem o Pomponzinho Tendo o Pomponzinho, livrinho, né? Obviamente A gente completou aqui o capítulo... 7? Capítulo 7 Beleza Falta só o capítulo 1 agora, né, galera? No capítulo 7 a gente ganhou um novo escudo Com 3 slots Tá 3 slots é... É chamativo... Inclusive a gente tem aquele do golpe triplo Reduz o consumo de resistência para habilidades de ataque triplo em 50% O que seria o ataque triplo, mano? Eu não sei o que seria o ataque triplo Mas eu vou colocar esses 3 aqui agora A gente tá no finalzinho Eu acho que a gente vai ter pedra suficiente, véi Sem por ataque Ataque que pega só, né? E aqui daria pra pôr o quê, mano? Plenagem Essa do porrete parece boa Defesas mais fáceis Vamos ver Vamos ver Aumenta resistência Vou botar esse do porrete E um que aumenta resistência aqui, galera Deixar assim Parece bom Parece bom, parece bom Vamos lá A gente tem aqui, galera Um baú ali, ó De tesouro pra pegar Que acabou liberando Vamos viajar pra ilha das pétalas caídas A gente atravessa a ponte, né? Eu acho que é só subir aqui, né, mano? Não necessariamente Ou ele tá escondido em algum lugar aqui, gente O pau tá escondidinho Vou achar onde ele tá Aqui! Um buraquinho, mano Tinha um buraquinho aqui, cara Armadura de escamas exóticas Esquivar concede uma leve carga Ao despertar Deixa quieto, né? Deixa quieto, galera Deixa quieto Cada ataque que eu der Eu perco 100 Aqui a gente perdeu quantos? 200 Que foi dois ataques E 200 também É, cara É complicado, mano Eu não sei se vai rolar Vamos tentar, velho Vamos usando aí Qualquer coisa a gente tira fora Vou aproveitar que eu tô aqui, galera Que eu fiquei curioso Com isso aqui, ó Faltou a gente ir pra um lado ali O que que aconteceu nisso, mano? Ficou um baú perdido no meio do nada Uma névoa Bora ver Já que a gente já tá aqui Na área da água Os pântanos nebulosos Bora se permitir ver ali, então Vamos ver o que... Ô, louco, bicho Aí aqui eu dormi literalmente no ponto mesmo, né? Faltou muita coisa, pelo visto Tá Eu tenho a impressão que a gente já teria pego aquele negócio E deve ter bugado Deve ter morrido e bugou E eu não peguei, tá ligado? Algo assim Ah, pra cá não é, né? Pra cá não é Então vamos viajar pra lá de novo Tá vendo, galera? Olha só que jogo trollador, velho Que joguinho trollador Vamos Pra cá E agora a gente vai subir aqui em cima Um baú de pedra perdido aqui Que por algum motivo eu não vi Um monstro dourado lá no fundo Será que a gente já derrotou ele antes? Vamos ter certeza, né? Tá batendo aqui, mano A gente já tinha derrotado ele antes, sim E aqui, galera Vamos ver Eu vou tentar subir aí pra cá Pelo visto O baú dourado fica pra cá, né? Ah, tá Essa área A gente já veio aqui nela Como é que eu subia pra lá mesmo? Eu lembrei agora dessa área aqui, gente Lembrei dessa área, cara Pra cá eu não vim Será que tem diferença? Não, né? Subiu E aqui a gente vai precisar usar o negócio da água Travessa pra cá Daqui a pouco tem que dar um jeito de subir lá em cima, né? Vamos ver Descer ali embaixo Eu fico preso? Ô, jogo É isso O joguinho quer me prender, mano Eu acho que ele conseguiu, inclusive Cara O jogo quer me prender, galera E conseguiu Meu Deus Onde é que eu tô? Tô escalando Morre aí, então Desgraçado O jogo Te contar, hein, galera Te contar Vou te contar, velho Jogo trollador Tá Tá Passou Agora nem vou esperar, não Vou vir direto pra cá Tá bom A gente tem esse caminho pra cá Que nos leva Até um baú dourado, né? Pelo menos é esse que tá prometendo É, a gente veio aqui, né? Só que o baú não tava ainda A gente pegou esse aqui só E aí Derrotando alguns monstros Aparece esse segundo Aceitável, né, pessoal? Aceitável Manto do sacerdote Cada golpe aumenta o dano da arma em 2% Dura 2 segundos No máximo de 15 acúmulos Então dá pra aumentar em 30%, né? Só que Se é 2 segundos A gente nunca vai conseguir Aumentar em 30% o dano Sempre vai acabar antes Tá Dessa área, então, galera O que acabou faltando, né? Faltou um baú de pedra Um baú dourado E uma chave das ruínas Só O resto a gente pegou tudo Pessoal Encerro o vídeo por aqui Próximo episódio A gente continua Nossa jornada Lá nas montanhas flamejantes, né? Explorando a área e tudo mais Enfrentando também Um boss que a gente tem ali No evento misterioso Mas a gente continua lá Então, tamo junto A gente se vê na próxima Valeu, um abraço E até mais